Hoje vamos te ensinar a fazer macarrão com molho de atum e com molho de carne. Sugestão para o Franchiúlio, o de atum a gente serve gelado. É, serve, eu acho que fica mais gostoso o frio. É, eu gosto dele do frio. Agora você pode comer dos dois jeitos. Esse é o de carne, esse aí é o de atum. De atum, é. Dá para comer dos dois jeitos. É, é que eu fiz assim, a entradinha de atum e o principal de carne. Ah, eu adoro. Agora você pode modificar, né? Você pode fazer de carne como aperitivo e o de atum como prato principal. Os dois como prato principal. Também. E o bom do atum, gente, que é latinha, né? É latinha. Tem latinha, você faz rapidinho. E a carne moída, às vezes sobrou um pouco de carne moída. Se a tia tivesse aqui, ela já falava mais latinha. É. Tudo ela lembra. Falar nisso, você viu que ela saiu de novo no jornal, a tia? Saiu de novo no jornal? Nossa, ela está saindo mais do que... Você viu? Mais do que o presidente da República. Mais do que notícia ruim. Olha que notícia ruim e não falta, hein? Você vê, né? Vamos passar os ingredientes, gente, da receita? A gente vai usar 500 gramas de pene, de massa tipo pene. Atum enlatado. Cebola. Alho. Azeite. Manjericão. Azeitona preta. Alcaparras. Tomates em pedaços. 600 gramas de carne moída. Sal e pimenta do reino a gosto. Isso. Isso, ó. Aqui, na verdade, eu coloquei manjericão, salsinha. Essa aí eu coloco... Você tem um mix de... Isso, é. Vamos começar com a carne, Katia, que demora um pouco mais. Eu fico de ouro nela pra você. Tá. Eu não vou colocar toda essa quantidade, que só vai duas pessoas comer, né? É. Eu não vou comer agora, porque eu comi já lá na... Você vai almoçar? Não, porque eu já... Já comi, falar a verdade, o de atum. A saladinha. Ah, é uma delícia, né? Que serve como... Serve como um antepasso, né? Essa saladinha. É, a carne... Aí, ó... Será que eu vou... Olhando pra você aqui? É. Eu vou colocar... É. Tinha de pôr o alho, coloquei, mas eu coloco na veiradinha aqui. Um pouquinho da cebola. Ah, você já põe tudo? Eu achei que você achasse a carne... Não, é que essa aqui... É, na verdade, eu ponho junto, que já pega o sabor. Eu vou usar a cebola. Vou usar aqui, agora, desse lado. Então, enquanto você faz esse aí, eu vou fazendo o de atum. Então, aqui a gente tem a carne, o alho... O alho. E a cebola. E o azeite, né? É, e o azeite. Vou baixar um pouquinho, pra mostrar forte demais. Quer que põe mais azeite aí? Ah, não, tá bom. Tá bom? Tá. E esse você vai fazer o de atum, né? O de atum. O de atum já vem um pouco de óleo, né? Na latinha, né? No azeite, né? É. Você usa esse azeite da latinha? Eu uso. Eu não acho ruim, não. Eu gosto também, Fabrício. Eu acho uma delícia. Se eu falar a verdade, eu adoro esse... Eu adoro atum em latinha. Eu adoro atum e sardinha em latinha. Adoro. Ai, que delícia que é sardinha em latinha, né? Ontem eu tava pensando, porque na hora de dormir, eu fico pensando na... Na receita, né? Ah, você pensa na sardinha? Eu pensei em comer atum, cara. Até cadê porque eu não achava em casa, não tinha. Não achava? Nossa senhora. Isso é acabado? Vixe, mano. Era, porque você sabe, né? De vez em quando, daquela fome. É. Na noite. E aí você pensa no negócio, não tá dizendo... Não tem. Aí procura, procura e não achava. Ah, mas aí você podia comer hoje. É. Mas hoje já. Ó, alho frito. Agora a cebola. É, aqui faltou sal, né? Faltou. Aí vamos colocar sal. Quanto você acha, ó? Não, você sabe, Cátia. Cátia, né? Mas a receita... A cozinheira de mão cheia, né? A receita é sua, vou ficar me metendo. O alho fica bem douradinho, né? Fica bem douradinho, é. Hum. Deixa eu douradinho pra... Deixa eu pegar isso aqui, porque senão ele faz barulho na... Ah, na panela? Então, aqui você cozinhou a massa al dente, né? A massa al dente, ó. Já tá pré-cozida e tá aqui ligada também, tá, pessoal? Só pra manter ela quentinha. Só pra manter ela quentinha. É. E você vai ter no restaurante também? Também, a gente faz tudo, né? O que faz aqui, a gente faz lá, né? E depois todo mundo vai procurar, né? O pessoal vai lá procurar. Hoje eu ia trazer uma mala, Cátia. Mala de que? Desse tamanho. De tanto recado que tinha pra você. E por que não trouxe? Eu não trouxe porque eu esqueci de outro carro. Mas tem na carteira, um monte de coisa aqui, hein? Pois é, me passa. Se der tempo, eu te dou pra você. Mas esse carinho é uma delícia, né? Cheiro verde, manjericão. Manjericão. Tem salsinha? Tem salsinha, manjericão. Ó, aqui, ó. Eu adoro alcaparra, tem gente que odeia. Pode pôr, que a gente gosta. Eu gosto de alcaparra. Também gosto. Aí você coloca alcaparra. Você lava ela? Ou deixa... É, essa aqui, na verdade, ela já vem preparada. Ela é italiana, é. Ah, tá. Então, não precisa se preocupar em lavar. Ó, azeitona preta. Azeitona preta. Essa aqui eu tirei o caroço dela, que é aquela... Aquela azeitona grande, né? É. Você vai ver aquela verde que tem aí na mesa. Aquela da mesa, a gente vê, parece um figo. Não, é desse tamanho, ó. De tão grande que ela é. É, chegou antes de ontem, uma barricona. Olha que tamanho da azeitona, ó. Maravilhosa. A bichinha é gigante. Aí aqui vamos colocar já o atum, né? É. Que já tá bom pra pôr o atum. O atum, você vai deixar ele fritar, pegar o sabor? É, dá pra pegar o sabor, né? A gente dá uma fritadinha nele. O atum já vem sal, você só dá uma corrigidinha. Deixa eu ver se essa carne tá boa que eu pus o sal. Pra ver se tá bom, se for com pouco sal. Hum, acho que eu vou fumar um pouquinho só. Eu também achei, mas como você que tava fazendo, eu acho que a Kátia fez pouco. Mas eu não sabia se a azeitona era muito com a conta, né? É, a azeitona também é, tem isso, né? Hum, ficou boa essa carne. A alcaparra dá um sabor, né? Nossa, eu adoro. Opa, a sujeira que eu já fiz, ó. Hum, eu achava que vão fazer uma num dia, a outra não. Ah, eu acho também legal. Não é? Ó, Kátia, aqui eu só acrescentei o tomate em pedaço. Em pedaço, né? Que a intenção não é fazer o molho à bolognesa. Esse aqui é um outro tipo de... Ah, não, porque não vai molho vermelho, né? É, exatamente. É pra fazer um outro tipo de prato. Tá. Aqui, na verdade, já... Aqui, vamos colocar o cachofra. O cachofra. Inclusive, Kátia, não sei se eu poderia falar, ó, eu tô vendendo um vidrinho assim, seis reais a cachofra. Ah, tá barato. Que o pessoal acha que é caro, tal, não sei o quê. E ela é na brasa, assada na brasa. Ah, na brasa? É na brasa, muito legal. Você faz? Não, ela é importada. Deixa eu ver. Experimente, você vê. Nunca comi o cachofra. É na brasa, é maravilhoso. Hum, peraí, vou tirar um pedaço. Ô, Tia, quer provar o cachofra na brasa? Quer provar o cachofra na brasa? Você vai lembrar muito da pétala, da flor. Acho que deu. Obrigada, viu? Queira, viu? Queira, queira, riquinho. Ao cachofra? É, muito bom, ó. Muito bom. Pedacinho pequenininho, né? Deixa eu colocar aqui, ó, pra você. Bem pequenininho, né? Ai, gente, que delícia. Olha. Não é gostoso? Oxe, cuidado, que você não cai, né? Acho que foi minha bolsa. Faz sua bolsa? Olha de novo. Oxe, aqui caiu de novo. Você tá trazendo uma bigorna, como diria a minha avó, na bolsa? Eu tô quebrando a parede lá em casa. Eu não tô com dinheiro pra alugar aquelas caçambas, eu tô trazendo de bocadinho, bocadinho na bolsa. Ai, você traz aos poucos. É, você traz aos poucos e vou deixando lá. Não, aqui não, né? Mas eu espalho por aí. É, vou deixando pela... Ó, ao cachofra. Ao cachofra. Na brasa. Olha, e na boca, né? Eu vou comer o pontinho, ó. Olha o cheirinho, tá bom, né? Ó. Hum, eu vou comer esse outro tantinho. Não fica, não é boa a sua cachofra? Eu vou pegar na colher mesmo. E ela já, você come como antipasto. Ó. Você pode abrir e fazer uma salada com ela. É boa? É boa? Boa, né? Tá aí, rindo. Por quê, Durba? Gostei. Boa. Gente, isso é maravilhoso. É muito mais gostoso na brasa do que ela só cozidinha. É. Boa, né? Boa, parabéns, viu, Francisco? Calma que você vai experimentar muita coisa ainda. Não, já senta lá. É, eu vou montar até... Ó, já tá pronto. Então, ela dava por aqui, que a gente já vai servir. Vou pegar os nossos pratinhos. Pode deixar que eu vou servir vocês. Vou pegar os pratinhos. Pra gente comer essa delícia. Você vai aqui, né, Carla? Vou. Ah, porque se eu sento aí também, tanto faz. Não, ai, pelo amor de Deus. Onde você preferir? Agora, essa aqui tá longe também. Você não quer estorvar aqui? Onde você quiser, tia. Vem cá, eu não quero estorvar, né, Fresinho? É, não quero estorvar. Estorva nunca, tia. Ó, aqui é massa. Estorvar? Senta onde você quiser. Tá bom, bem. Você já tá acostumado a sentar aqui, né? Tanto faz, tia. Nem em casa a gente tem que ter lugar pra sentar, né? É. Você tem lugar certo? Não, eu não. Eu acho mais chatíssimo. Vou até roubar o pãozinho italiano aqui. Olha que graça. Pega, tia. Pega esse antepasco que é de abobrinha. Uma delícia. Essa abobrinha grelhada é muito legal. Ai, vou pegar aquele outro que tá aqui, né? É, esse aí... Esse aí é o frio. Esse aqui é o de atum, tia. É a entradinha, a gente vai começar por esse. Esse aqui é o de carne. Hum... Vou começar por aqui. Olha, eu vou fazer o seguinte, Cátia, ó. Você quer quente também de atum ou não? Ah, eu como frio e quente. Pode pôr o quente também que eu quero. Eu vou pôr um pouquinho aqui do lado, não vou exagerar pra não... Preciso, traz até suco, né? Você viu? É completo. Não vai deixar, eu passo. Já passei, já passei. É, produção. É, produção tá de parabéns, tia. É, produção. Ah, vamos ver essa delícia. Vou começar pelo de atum. Então, eu vou tirar esse negócio daqui. Vê se não fica alto. Ah... Olha... Essa é a entradinha, né? Que vocês estão comendo, ó. É, a entradinha que nós vamos comer. Vamos? Vamos começar por ela. Como faz, hein, bem? Pega o gafafá que come. Ah, é verdade, né? É isso. Pãozinho. Pensei até em botar no pãozinho pra dar uma... Puxa vida, vai ficar bom, hein? Ó, eu trouxe queijo ralado porque a tia, a tia come queijo ralado. Quase queijo ralado, ó. Ela vai lá na cantina. Ó, que a Kátia já não gosta. Ai, obrigada, viu? Vou deixar aqui, ó. Pra carne. Deixa eu fazer o outro prato. Ó, esse tá quente, hein? Mas, gente, não fica bom. É gelado. É uma entradinha gelada? Hum... Deixa eu pegar aqui. Mas não é que fica bom demais, assim, gelado, Francho? Fica uma delícia. Gente, que tá assim... Ah, caiu aqui. Fica uma delícia. Olha, caiu bem o atum. Gente, caiu o atum, tadinho. Oi. Deixa eu ver. Hum... Tem o cachorro, ó. Eu vi também. Olha, e fica uma graça aqui nesse... Nossa, que delícia. Hum... Ô, Francisco. Oi, tia. E essa massa, ela tá al dente, né? É. Al dente. Tá uma delícia, né? Por que que chama al dente? Quer dizer que é boa de embascar? Pouco cozida. É, pouco cozida. É. Exatamente. Hum... Olha, a fria ficou ótima. Hum... Vamos comer quente agora. Agora eu vou levar quente, ó. O meu de atum quente. Tem de atum quente pra você também. Tem, né? Se você é gostoso ou se você prefere frio. Mas tudo do Francisco é uma delícia, né? É. Passa aí pro lado, que esse é pra gente... Esse pratinho é pra gente comer os canolles. Ah, é? É. Eu botei um pedacinho do pãozinho aqui. Obrigada, viu, linda? Apesar que você falou pão francês, eu lembrei... Pô, a tia podia ter falado petit gâteau, né? Petit gâteau. Eu sempre falava em francês, né? É. Hum... Olha, mas eu adoro pãozinho também. Olha, eu adorei. É. Esse de atum quente, mas o frio ficou mais saboroso ainda. Não fica legal? Eu acho que o de atum fica mais legal. Parece que ele pega mais sabor, né? Eu acho que fica mais legal de atum. É. Eu vou provar os dois também pra ver. Vamos. Esse aqui é o de carne moída. Vou provar o de carne agora. É. Nossa, gente, como é bom. Eu preciso mandar um beijo pra uma pessoa que veio de... De onde? Ela quer entrar em contato comigo, mas ela não deixou o endereço. É em Marília, Cátia. Não deixou o telefone, nada. É. Como vai ter contato? Então, liga, ó. 3105-3215. Eu tô lá sempre, tá? A senhora que mandou uma carta, Cátia, de Marília. Ela mandou uma carta? É, mandou uma carta falando que assiste a gente e tudo. Só que ela não deixou o telefone, né? Não dá pra me falar. Mas não tem o remetente? Tem o remetente, mas não tem o telefone que eu queria ligar, né? O que ela quer é que manda por Sedex as coisas. O que ela quer, Ibei? Ela quer por Sedex, tipo... Os pães? Os pães? Eu não sei. É. Canole, mas canole já não dá, né? Não dá estrada, né? É estrada. Só acho que o pão, né? O pão dá pra levar porque tem... A gente faz o pão pré-assado, que você assa em casa. Ah, é? É. Ah, é? Eu sabia disso? Eu também não. A gente vende pra restaurantes, pro mercado. O pão pré-assado? O pessoal leva o pão pré-assado, borrifa a água. E assa? E põe o forno 170 graus, 15 minutos, fica igualzinho, perfeito. E você, Maurício, por que você nunca falou isso? Ah, sei lá, Cátia, eu esqueço. Verdade, né? É legal, porque tem gente que mora no interior, vai lá, já deixa encomendado, leva cinco pães, aí deixa no congelador, dura 30 dias. Nossa, que delícia. Pão pré-assado, põe o italiano pré-assado. Eu nunca falei isso, Cátia. Não. Nossa senhora. Francisco, fala com esse amor. Olha, tanto o atum gelado quanto o quente, tá maravilhoso, viu? Ficou bom? E a carne moída tá excepcional, excepcional. Excepcional? Excepcional. Essa palavra é bonita, tia. Excepcional. Essa é. Agora vamos pegar o nosso canole. Vamos. Ó, Cátia, eu também mando um beijo pessoal de Marabá e Jorge. Bom, tem um monte de uma passa, depois eu vou deixar com a Cátia, tá, pessoal? Tá, tá. Da onde que é o lugar? Marabá. Marabá? Oi, Marabá. Não, viemos de Limeira. Ah, Marabá. Limeira. Limeira, eu acho que o nome dela é Marabá e Jorge. É, deve ser. Ah, deve ser. Não é Mara? Mara? Você que sabe bem. Mara do bar. Eu que sei bem nome, né? Deixa eu ver. É, você que sabe que... Fran... Franciuli. Quem é Franciuli? É ele. Ah, é você. Francisco. Viemos de Limeira. Marabá. Ele chama Marabá mesmo. É Marabá mesmo, cidade. É a pessoa. É a pessoa que chama Marabá. Ah, Marabá é Marabá. É que é um nome comum. É, Jorge. Beijo pra vocês. Mandar abraço para nós. Assistimos o programa da carna. Para delícias dos pratos. Ah, muito bom. Vamos comer o canole. Vamos. Primeiro de creme. De creme. Carna do céu. Ai, meu Deus. Olha aí. Quando o Francisco veio, aí eu como que deu uma desesperada, turma. A tia tá fazendo academia, pessoal. Não é gostoso? Não é gostoso? Ai, Francisco. Mas não é muito doce, né? Não é. Então isso que é gostoso. É, esse de creme é mais levinho. Ele faz de frutas vermelhas. Na cantina, 14 de junho, comi canole, comi o nhoque. Eu soube. Bevei um pãozinho italiano. Ele foi com o sobrinho. É. Ah, é? É. Mas eu vou te falar, viu? A tia aqui, ela come pouquinho. Malá? Malá, ela come pra caramba, viu? Foi costela, foi joelho. Aqui ela faz o que não come. Não liga, porque eu também como pra burro. Eu como pra burro. É. A Kátia, quando vai lá também... Também como pra burro. É que agora ela tá fazendo essa dieta, não tá indo, né? Não tô mais fazendo dieta. Eu saí de férias, né? Ah, é. Ela foi pra Portugal. É verdade, hein? Olha, a nossa borboleta voltou. Ah, que graça. Gente, uma vez por semana a borboleta visita a gente aqui. É. Mas como borboleta não vive muito, são várias, né? A borboleta dura quanto tempo, Kátia? Uma curiosidade. Acho que vive uma semana, né? Porque a mosca é um dia, sabe? É, é. Em vida triste, não. Tem que ser ligeirinha, né? Pois é, né? Sabe o que eu acho que seria legal você fazer aqui nesse creme? Sim. Colocar uns moranguinhos picados. Ah, Kátia, eu sei, mas é mais trabalho, porque eu faço um de frutas vermelhas, Kátia. É mais trabalho. Pelo amor de Deus. Eu estou inventando um negócio pra ele poder fazer diferente e chamar o público. Não, mas deixa eu te falar. Não, deixa eu te falar. Eu não tenho preguiça. O problema é que a gente faz de frutas vermelhas. Aí vai concorrer o encontro. Tudo bem, né, tia? Tudo bem. Ó, posso falar? Então, já que a gente vai falar a verdade. Não, né, tudo bem. Ah, a Kátia, ela teve padaria. Ela falava assim, tia, eu não quero nem ver mais padaria. Porque eu fazia tortinha de limão, a pessoa chegava lá e pedia de morango. Era verdade. Aí ela, aí eu falei... Fazia de morango, queria de limão. Aí agora ela fala pra mim, pôr o morango dentro do cano. Olha como ela é ingrato. Não, não sei. Ele tava falando, precisa fazer alguma coisa pra chamar atenção. Não. Aí a gente tem ideia? Não, ideias é boas. Ai, Carla, viu, vou te falar, viu. Só comendo o de creme de avelã agora. Enquanto vocês estão comendo, eu vou fazer a propaganda, ó. Ó, durante a semana a gente tem prato executivo. É durante a semana, de terça a sexta-feira. Dezenove e noventa começa, tia. Você não gosta de gastar pouco, né? Porque eu sei que você só vai em um restaurante de trezentos, quatrocentos reais. Vai ruim, hein? De que dia que você tá falando? De que dia? Tá falando da tia Augusta, aquela que é dona lá das viagens. Já pode ser. Mas essa não quebrou? Ah, é. O fê, amor? Olha, o fê, ela não fazia tanto bons vazantes. Ainda bem que eu comprei o bilhete da borboleta, do meu dezoito. É? É o final, né? Imagina, fala que eu sou o meu lugar caro. Imagina, vai nada. Eu amo a 14 de junho. Justo também porque é um preço excessivo e é muito bom. É verdade. Então, durante a semana a gente tem prato executivo e tem o rodízio de massa também, durante a semana. O executivo a partir de quanto você falou? De R$19,90 até R$27,90, que é pimentão recheado com uma massa, bem legal. Azeite importado, queijo, fica na mesa. Então, é pão italiano, come e se diverge. E é simples, né? Lá é um lugar simples, não é sofisticado. Mas é tudo de primeira linha. Primeira linha. Verdade. E final de semana, rodízio especial. Ai, cara, acho que eu vou correr com você na externa de manhã, viu, bem? Então, isso foi a foto do Caetano, antiga, e fica correndo. Lembra que eu falei que é de correr três dias só eu ia para trás? Eu vou sair daqui hoje, vou para a academia de novo. Ah, eu vou também. Vou pegar o LP do Caetano. Vicia, né, a academia, né? Eu fiz a inscrição lá, não paro de ir toda hora pagando a mensalidade. Vicia, pagar, né? Mas zica é bom, não vai, né? E o endereço lá? Rua 14 de julho? Rua 14 de julho, número 90. Semana passada, esqueci de falar o telefone. 3105-3215. 3105-3215. É, e a Cátia, a Cátia ou é a Carla que fala agora? É Carla. Ah, é a Carla, né? Eu falo Cátia. É minha irmã, dá tudo na mesa. É a Cátia. A Cátia fala direitinho, ó. Desceu, virou, ela sabe direitinho como é. Então deixa ela falar. Vindo para a zona leste. Então deixa ela falar. Ó, boca de sirim. Fala, Carla. Não abre mais a boca. E quando é assim é porque falou no ponto, ó. É uma bronca. Falou não. Não falou não. Tô querendo te ajudar, que se for que ela fala certinho. Ai, olha, eu falei assim. Meu Deus do céu. Vai apanhar de sílaba. Você apanhou de sílaba já? Já apanhou de sílaba na vida? Não sei o que é isso. Fica em pézinho, por favor. Como é que é de sílaba hoje? Como é que é de sílaba? Vira assim pra mim. Cuidado, tia, você vai passar da Deus sem aqui, hein? Carbo, olha. Vai de sílaba assim, ó. Não faça isso, Francisco. Vai ser apanhar de sílaba. Uai, que segredo. Não, mas isso aí como é que é? É separação de sílaba, isso? É apanhar de sílaba. Ah, meu Deus do céu. Cada sílaba é um tapinha. É um tapinha. Meu Deus, ainda bem que não era muito grande. Agora deixa a Carla falar. Olha, você saindo. Nossa, na leste, vem sentido o centro pelo elevado. Viu a placa Bela Vista, já mantém a direita. No que a placa tiver ali já com a indicação de você sair do elevado, saia que você cai praticamente dentro do estacionamento da 14 de junho. Verdade. Se ela fosse me chamar de hipopótamo, então eu ia apanhar pra burro, né? E para a Lelê Pipe do Na Rua Tabatinguera. Nossa senhora. É até mesmo que eu saia roxo. Semana passada eu tive que dançar com a tia aqui. Foi maravilhoso. Eu não vi. Bom, beijo na Flavinha dos meninos. Só deixa eu falar no Instagram que o Tutu já fez assim, que quando ele faz assim é pra levantar a hora. Que hora que ele deu a volta olímpica, hein? Foi lá, hein? Ó, Franciuli14 do Instagram. Pessoal, muito obrigado, bom final de semana. Lindo. Ponto final. Tia, chega. A senhora passada queria dar beijo na boca também, viu? Beijo na boca em quem? É? A tia? Em quem? Em mim. Ela tava ali? Imagina, ela não é dessas. Ela não é facilinha. A semana passada... Sabe o que aconteceu? Não. Respeito pela Flavinha. Eu posso te falar? É isso. Fala aqui, tia, você é meio... Eles dançaram a Anitta aqui. Não sei. O Arthur, a Glaucia... Esse eu vi, mas ela não vendeu beijar a sua boca. Aí não, mas ela tava lá e fazia assim, vem Francisco, vem... Aí ele me chamou, me chamou. E tá legal, muito gostoso. Fica comigo, tem a pensar mesmo. Ai, Francisco, viu? Não foi aí, foi nas irmãs Galvão que eu chamei ele. Que ela tá com um beijinho doce. Não, mas o seu bom foi agora, a segunda. Não. Essa hora que eu li pra ele. Foi sexta-feira, você tá confundindo. As duas estão confundindo. Vou deixar vocês dois confusos, eu já volto. Beijo, até. Tchau, obrigado, Cátia. Ai, Francisco, ela está lelando a cuca, vem. Tchau, tchau.